Olá! A princípio ou em princípio? As duas expressões estão corretas, mas cada uma com seu significado. A princípio equivale a inicialmente. A princípio estava preocupado, mas depois se acalmou. Já a expressão em princípio quer dizer de forma geral. Em princípio, todos confirmaram a participação. E agora que você já sabe, vamos praticar? Legenda por Sônia Ruberti